Frater, como você vê a tendência cada vez maior das pessoas querendo trabalhar com os cacodaymos? E também, como vê o crescimento da comunidade enoquiana no país? Rápido, sim, rápido. Vamos lá. Eu acho que assim... Falando friamente sobre os cacodaymos, os cacodaymos na literatura do John Dee, nos diários, foi pedido para que as pessoas não trabalhassem com o cacodaymos. E existem relatos de pessoas que tentaram e viram que era uma merda. Furada. Né? Mas, eu ouvi uma coisa de um amigo meu, o grande Robson Belli, um abraço, Robson, que ele falou uma coisa muito legal. Se as pessoas não começarem a tentar, não vai ter quem consiga. Então, assim, uma hora ou outra, isso vai acontecer. As pessoas vão trabalhar, mas eu acho que precisa de muito estudo, muita prática. Sabe? Eu acho que o processo para você trabalhar com cacodaymos, ele é muito longo. Sabe? Hoje, não é recomendado que uma pessoa que não sabe fazer nada, ou está começando, ou até uma prática intermediária, vá trabalhar com cacodaymos. Não vai que vai se estrepar. Porque, assim, você, que nem eu falo, você precisa de uma estrutura mental muito, muito forte, muito estruturada, para que você consiga dar conta. Né? Então, assim, é um processo evolutivo da prática, eu acredito. Né? Mas, para os dias de hoje, eu acho que quem trabalha com cacodaymos é louco mesmo, é doido e tem que se lascar na vida para aprender. Agora, o cenário enoquiano hoje cresceu bastante, né? Tem muita gente que pratica o enoquiano de forma séria, né? É um cenário que está crescendo cada vez mais. O enoquiano está até virando meio moda, assim, eu vejo que tem muita gente querendo saber enoquiano. É, hoje em dia, mas o todo mundo fala bastante. É, todo mundo fala enoquiano, só que, assim... Só que eu entendi ainda. Só que o enoquiano, ele demanda você entender a lógica do sistema. A cerne do sistema enoquiano são as chamadas. Se você domina, se você sabe as chamadas, você não precisa dominar e decorar, mas se você sabe as chamadas, se você usa as chamadas, você já tem um sistema ok. As chamadas são? São as chaves enoquianas, são as orações, as 18 orações, né? Então, são as chamadas enoquianas. Com ela, você vai abrir os portais, né? Ela tem as suas funções específicas e tudo mais. Você sabe as 18 chamadas? Você já tem um sistema na mão. A hierarquia angélica não é difícil das tabelas, né? Você precisa encontrar eles em posições específicas, mas, hoje em dia, você tem muito material que meio que está te facilitando onde você consegue encontrar, né? Sabendo a função do anjo e sabendo a chamada que você vai usar para chamar ele, você já tem um sistema na mão. É basicamente isso, né? Você precisa de uma mesa ou de uma toalha, assim, com os escritos da mesa santa, que está lá descrito nos diários, né? O anel e o lamen, né? Que é um material, tipo um escudo com os dizeres enoquianos que você usa no pinturado. É, o lamen, né? Que é um medalhão de proteção enoquiano. Não é de pano? Você pode fazer de pano, mas nos diários ele é de ouro. Todo o material... É, ele é de ouro, todo de ouro, o anel é de ouro. Se a gente for seguir os... É, não, mas você pode fazer de outro material e banhar ouro e está valendo. Mas você pode ter de pano também, eu uso de pano e eu uso... O meu material é tudo de pano, né? E é isso, cara, não... Nossa, está escondendo o jogo, hein? O quê? Não, cara. Vocês sabem que é de ouro, é. Não, esse anel é latão, cara. É só douradinho e está valendo. É, mano, é... Vamos ver aí, mano. Vamos ver aí quanto pesa. Já vamos deixando o dedinho aí, já. Não, esse anel é... É o souvenir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tem que produzir ou pode meio que terceirizar essa produção? Você pode produzir, você pode terceirizar. Se você produzir, tem alguma força maior ou algo do tipo ou não? Todo material mágico, independente do sistema, tudo que você coloca a sua energia para produzir, ele tem uma força diferente. Imagina que você está usando a sua vontade para você construir o material, para você usar no seu ritual. Então, é diferente de você comprar o material já pronto. Sim. Mas, assim, você pode comprar. Tem artesãos muito bons que produzem materiais. Já produzem nesse sentido. Já, também, né? Que fazem no dia certo. Seguem, por exemplo, o dia de mercúrio. Às vezes, é até praticante da magia enoquiana ali, né? Nem enoquiana, mas produz para vários tipos de sistema, não só enoquiano. Ah, tá. Entendi. Por exemplo, tem um amigo nosso, o Durso, que ele produz bastante coisa para vários sistemas. Né? E, então, tem um outro rapaz, por exemplo, que ele agora começou a fazer os sigilos de cera de abelha, né? Pois é, acho que é um trabalho incrível do caramba, né? Cara, assim, ele faz a mão, a parada, sabe? Tipo, é legal, assim. O cara não pode errar, mano. Se errar, perde todo o tempo. Exatamente, assim. Você vê o cara... Ele até fez um story esses dias que ele estava lá fazendo a mão, a parada, pintando a mão. Pô, depois passa o Instagram dele para me encontrar. Passo, vou passar, vou passar. Vou passar. Eu acho que é o do Mago, eu preciso ver direitinho. Eu vou dar uma olhada. É. É muito legal o trabalho dele. E, assim, ele está fazendo as paradas... Pelo que eu vi, eles fazem os sigilos todos em cera de abelha mesmo, cara. Que é como está no original, né? Mas eu também digo que... Se você pegar, imprimir a parada e fazer no papel impresso, está valendo. Vai funcionar legal. Vai funcionar igual. Dá para você fazer um anel de papel, dá para você fazer. Está tudo certo. Se você quer um espesso, não precisa comprar uma bola de obsidiana. Você pode usar um celular apagado para fazer screen. Cara, está tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti